Obviamente que com a eliminação do Flamengo, o torcedor imaginava, e normalmente é assim, né? Quando tem um país sede pra uma fase final, você confia em que o time da casa vai avançar, né? E não foi o caso dessa vez. Agora sim, tudo pronto. Vamos juntos, a bola sobe, o primeiro tapa, a posse é ir pro Biguá. São Paulo e Biguá, a grande decisão da BCLA 2022. Aí o Pepo Vidal. E esse é o Donald Sims. Nossos companheiros vinham falando aí do que pode ser ofensivamente o Sims. E arremesso aí, longo na primeira tentativa do Biguá com o Victor Hood. Ele acaba não convertendo o norte-americano. Primeira aposta então pro São Paulo, arremesso também pra três. Acabarão caindo a tentativa do Tayroni. Para três, não. Não cai a bola de fora aí pro São Paulo. Mais uma vez um recomeço pro Biguá. Aí nas mãos do Santiago, o Pepo Vidal. E ele vai pro arremesso que cai. Então já distribuindo uma assistência. Agora com essa bola de fora que falávamos não abre o jogo. Não vem caindo. Resposta com o Marquinhos. Na mesma moeda, Marquinhos. A primeira bola tripla aí pro São Paulo. Que corta a diferença pra dois pontos. O jogo começa quente aí na Nera Carioca 1, hein, Zé? E a gente já viu que o Bennett não tá marcando o Sims, não. Tá ali, ó. Tá no Pepo. E se atrapalha agora o Sims. Melhor pro São Paulo. Epa. Acabou se atrapalhando ali o Elinho. Sims pra trás! Sim! É do jeito que ele gosta. Sim pro Sims aí fica fácil também pro Nadal, né? Não, e pelo que ele vem fazendo, né, Buga? A gente falava 6 de 10 do perímetro contra o Kinsa. E 5 de... É impressionante. A bola cai demais pra ele. Elinho! Abre espaço, arremesso também lá dentro! Só vale bola de fora aí pro São Paulo. De novo, cortando a diferença pra dois. Aí o Vitor Hood. Ele pra cara ao Tayroni. Escapa? Não, com falta. Falta embaixo ali do Tayroni. Arbitragem marcando. Jogo parado aí com 7'25". Mais uma vez. Aí a falta do Tayroni contra o Vitor Hood. Chegou a jogar Summer League nos Pelicans, no Miami, no Memphis Grizzlies. Chegou de league. Né, esse que tem experiência no basquetebol da Euroliga. Ele chuta bastante de três, mas não tem aproveitamento. Mas é um cara que sabe bater pra dentro também. Tem muita força física o Vitor Hood, camisa 1. Jogo discreto contra o Kinsan. Apenas seis pontos pra ele, mais nove rebotes. E esse é o Santiago Petpovidal. Por enquanto é quem vem sendo responsável aí pelos pontos do Biguá no jogo. Já são cinco pra ele. E mais uma assistência. Cordeiro Bennett pra bandeja. Caminho aberto. E ele vai pra dentro. Sims. Coloca essa bola de fora. Loriente. Outra vez com o Pepovidal. Ele quem sempre chama, né? Pra armar essa jogada aí pro Biguá. Arremesso longo. No aro. E bote aí com o próprio Vidal. Ele contra o Elinho. Faz assistência. Tenta o passe pecado lá pro Donald Sims. Chega antes pra dar um tapa na bola. Pelo Cordeiro Bennett. Que começou ainda pro Biguá com nove pro arremesso. E a marcação é do Bennett no Sims. E vice-versa. Loriente. Santos. Vidal. Sims. Acha espaço lá pra dentro. No braço. Agora Bruno Caboclo. Pra contestar o arremesso do Luiz Santos. Aparecendo bem também. Aí o Bruno Caboclo. De um lado da quadra. Bennett. Marquinhos. O Biguá lidera 10 a 8. Aí o Bruno Caboclo. Contra o Loriente. Faz a volta o Caboclo. E a arbitragem pegando a falta de ataque. A bola demorou pra chegar no Caboclo. No começo. Tava o Sims na marcação dele. E aí a gente via o posicionamento. O Huth vai pegar o Tayroni. Ou o Luiz Santos. Tava tudo errado na defesa do Uruguaia. E aí você demora pra chegar as bolas. A bola até a mão do Caboclo. O Caboclo tem que atacar pra cima do Loriente. Que é o jogador mais fraco defensivamente. Falando em relação ao time do Biguá. Aí o Vitor Huth. Bate bola. Tenta assistência alta lá pro Luiz Santos. Evitou a saída ali o Tayroni. Olha o contra-ataque do São Paulo. Elinho pro Marquinhos. Não cai a bandeja do Marquinhos. Hum! E a segunda falta do Caboclo. E uma falta meio besta agora do Bruno Caboclo. Mais uma vez a repetição, né? Ele tenta voar ali pra pegar o rebote. E acaba cometendo a segunda falta então. Com menos de 5 minutos do primeiro quarto. As faltas de ataque. Aí pesa, hein? Erro do Marquinhos. Totalmente livre. E erra uma bandeja que eu nunca vi ele errar. É, e mais do que a bandeja errada, né? A falta vai junto. O Sims faz a finta no Caboclo. Encaro o Elinho. Sobe. A bola não cai. Ele quem pega o rebote ofensivo. No Oriente é de fora. Vidal pra três. Sim! Aí não, né? O homem tá matando bola. Tiraram o Sims do jogo. Mas o Pepo Vidal tá com aquela facilidade. O cara tinha uma bola em 15 tentadas até o jogo de hoje na competição. Hoje, 2 de 2. Caboclo. Não cai. Tenta pegar o rebote ali. O Tayroni reclama de falta. Arbitragem não marca. Vem então o Biguá pra quadra de ataque. Liderando por 5 pontos. Vidal na ponte aérea pro Santos. Ponte aérea. Mais uma assistência aí pro Pepo Vidal. O Biguá chega a 15. Abre 7 de frente contra o São Paulo. Jogo parado. Vulgar. Ou seja, né? Tudo tá saindo das mãos do Pepo Vidal. Porque quando ele não derruba a bola, ele é o cara que articula as principais jogadas. E ele foi inteligente demais, né, Zé? Joguei pick and roll com o Luiz Santos. Com o Caboclo na marcação com duas faltas. Mas o Caboclo não vai forçar ali a defesa, né? Mérito do Pepo Vidal que tá lendo bem a defesa do São Paulo. Vamos ouvir aí o Mortale. Ou põe o Marquinhos embaixo. Estão andando, cara. Estão andando. E outra. A gente tá chegando bem aqui. Estamos se perdendo nos contra-ataques aqui, pô. Calma. Ou tá. Eles vão pagar pra você chuta. Eles vão pagar pra você chuta, cara. Você vai receber aqui. O cara tá aqui. Você tem que chutar. Mas tá outra. Vai meter agora. Vai meter. E o São Paulo perdendo por sete, Zé? É um momento difícil, né? Principalmente com essa segunda falta do Caboclo. E o Vidal tá deitando e rolando na defesa. Porque não conseguindo tirar o símbolo do jogo. Mas não tão fazendo o trabalho bem feito. É melhor não fazer troca essa hora. Você pode deixar um cara grande com armador rápido. Complicadíssimo pro São Paulo nesse momento do jogo. Vamos então pra sequência desse primeiro quarto aí na Arena Carioca 1. Menos de cinco minutos pro final. Bom momento aí pros uruguaios. O Bigua liderando 15 a 8. E a galera participa. A galera em peso aqui na nossa hashtag basquete na ESPN. Bennett sobe pra bandeja. Nada melhor aí pra resposta do São Paulo. O Cordeno Bennett. Quatro pontos pra ele. O São Paulo chega a 10 no jogo. Aí o Vitor Hood. Ele contra o Bennett. Aí leva melhor o Hood. Usa o espaço. Invade ali o Garrafão. E consegue cavar a falta do Bennett. A primeira do Bennett. Mais uma falta coletiva então do São Paulo. Olha aí eu sentaria o Caboclo nesse momento. Duas faltas cara. Senta um pouco o Caboclo. Dá uma ajustada no time. Traz o Lucas Bebê. Pra jogar no Garrafão. Traz o Lupa. Ou se você quer trazer mais dinamismo. Mais marcação. Você traz o Isaac. Joga o Tyrone pra posição cinco. O que não pode correr esse risco. E o Caboclo anotar a terceira falta no primeiro quarto. Vai pra linha do lance livre então aí o Vitor Hood. Jogador não draftado lá em 2014. Passou também pelo basquete universitário. Vitor Hood. Acaba acertando o segundo. A diferença é de seis então pro Biguá. Quatro e vinte pro final do primeiro quarto. Elinho. Desloca o Bruno Caboclo. Bola pra ele. O arremesso pra três. Não cai a bola do Bruno Caboclo. E o rebote no alto aí limpando o ar o Vitor Hood. Ele quem traz o Biguá pra quadra de ataque na ponte aérea de novo. Com o Luiz Santos e o Caboclo. Caboclo vai assistir, né? Não dá. Com duas faltas. A defesa do São Paulo tá terrível. É, Linho. Só que o Biguá tá marcando um dois, três agora. Então dá pro São Paulo se aproveitar na linha de três pontos. É, e naquela jogada nem dava pro Bruno Caboclo, né? Com duas faltas. Essa é a questão. Mas o Elinho mata uma bola importante pro São Paulo. Sims. Sem falta. Ele tem a sobra. Usa a tabela e anota dois pontos aí pro Biguá. E chega a vinte nesse primeiro quarto. Cinco aí pro Donald Sims. Caboclo invade ali o Garrafão. Sobe na passada pra bandeja. Esse é o Bruno Caboclo. Sai do zero então o Caboclo. Dois pontos pra ele. Sims. Esse cara pontua é piada, né? Cara, mas o Pepo Vidal, ele tá a liberdade que ele tem no jogo até aqui. Não existe uma marcação do Pepo, né? Olha o Elinho. Na tabela também vale. O Elinho pontua. Vem pontuando então pro São Paulo. Chega a oito no jogo, Elinho. Corta a diferença pra cinco mais uma vez. Chega a sua média já na BCLA, o Elinho. Hood. Faz a finta ali pra cima do Tayroni. Hum, essa bola sobra pra ele. No alto, arremesso ruim. Melhor pro São Paulo. A bola ficando com o Marquinhos. Ele quem traz o São Paulo lá pra dentro. Caboclo! Dois pontos e a falta! Boa, Caboclo! Passe do Marquinhos. Essa transição precisa acontecer também, né? Com mais frequência. E o Victor Hood, ele deu o airball, ele desanimou. Ele ficou no ataque. E aí o São Paulo precisa acelerar o jogo. A transição do São Paulo é muito forte. Com o Tayroni, com o Marquinhos. São os caras que mais pontuam nesse tipo de jogada. E o São Paulo precisa equilibrar rebotes. Enquanto o Vedal tá de um lado destacado, E o Elinho também do outro, né? Tão pagando arremesso pro Elinho e o Elinho tá matando bola. Por isso que ele chegou a oito pontos. E o São Paulo volta pro jogo, Zé! É, inclusive defesa dos dois lados, né? Dá uma facilidade muito grande pra fazer sexta. O Bigal já mostrou que não é um time de boa defesa. Passou marcado dos três totalmente abertos. Tomou bola dentro do bifão. E o São Paulo tomou uma bandeja, uma vez do outro. Quer dizer, preocupação muito grande com o Donald Trump. Mas o outro não tá com a bandeja, então tá muito fácil pra jogar. O Martin Rojas com a bandeja. Agora a bola na tentativa do Tayroni. Ela acaba não caindo. De novo aí o recomeço pro Biguá. Vamos com menos de dois minutos. Bloqueio do Hood. Bola pra ele. Ele invade. Sobe. Olha o tapa. Olha o tapa do Elinho. Pra desarmar ali o Vitor Hood. Vem o São Paulo. Que tal? O Elinho pra três! Desce! É fogo! Que isso! Dá pra acreditar nesse primeiro quarto do Elinho. Onze pontos pra ele. Três de três do perímetro. E o São Paulo corta a diferença pra apenas um. Volta pro jogo o São Paulo. Ou entra de vez na decisão da BCLA. Vidal contra o Tayroni. Acelera. Sobe pra bandeja. Não cai. Toco no alto. Bom trabalho defensivo agora do São Paulo. Pernet. Acelera na passada com falta do Rojas. Segundo a falta do Biguá. Dentro do Bennett. Ele é sempre agressivo em direção à sexta. Sempre importante a participação dele. Os dois ataques. Ele em cima do Vidal. Então essa é a versatilidade defensiva que tem o Bennett. Ele começa o jogo no Sims. Já tá marcando o pé pro Vidal. Então isso o São Paulo vai levar vantagem em relação ao Biguá. E o Biguá tá pagando arremesso pro Elinho. Tá pagando arremesso pro Tayroni. Você viu que no pedido de tempo o Bruno falou. Tay. Continua chutando. Eles tão pagando arremesso. Chuta. Ele errou duas. Errou terceira. O Elinho não. O Elinho matou as três. O Elinho tem, como você destacou, 35% de aproveitamento na bola de três. 6,7 pontos na competição. Tá com 11 até agora. É o Seixinha Tricolor. Ele veio de oito pontos contra o Real Esteli. Oito contra o Minas. Vai passando então essa média aí na fase final. Chega a 11. Já o Elinho e o São Paulo com a oportunidade pra passar à frente pela primeira vez no primeiro quarto. Acerta o Corteiro Benet. São Paulo lidera 25 a 24. Vem pra quadra o Coelho. Vem pra quadra também o Lucas Bebê. Aí o Vitor Hood. Outra vez com o Vitor Hood. Aquele era o Alex Lopes. Esse é o Donald Sims. Contra o Lucas Bebê. Agora contra o Elinho. Passe picada aí pro Rojas. Acaba perdendo o domínio. Vem o São Paulo. Coelho. Recomeça então com o Elinho. Menos de 45 segundos pro final. Marquinhos. Acelera o Marquinhos. Sobe pra bandeja. Acelerando se deixar, meu amigo. Ele vai pra dentro. Cinco pontos pro Marquinhos. São Paulo abre três de frente. Melhor momento pro São Paulo nesse primeiro quarto. Vitor Hood. Abre espaço. Arremesso longo na cara do Bruno Caboclo. Que bola agora pro Vitor Hood. Mais dois pontos pro Biguá. A última aposta então desse primeiro quarto aí pro São Paulo com o Marquinhos. São Paulo lidera 27 a 26. Marquinhos contra o Garcia. Sobe pra três. Marquinhos. Que bola pra encerrar o primeiro quarto. O São Paulo cresce e cresce na hora certa. Fecha o primeiro quarto liderando por quatro pontos. 30 a 26. A vitória parcial de virada do Tricolor neste primeiro quarto na Arena Carioca 1. Você segue participando. A nossa hashtag basquete na ESPN. Teremos o intervalo. Números desse primeiro quarto. Na volta o Bulga e o Zé falam sobre o São Paulo que cresce e cresce na hora certa. Que jogo é a final da PCLA 2022. Canais ESPN e Star Plus. O esporte passa aqui. Estamos de volta. Fãs de esportes. Vamos juntos então pro início do segundo quarto aí na Arena Carioca 1. O São Paulo fecha o primeiro quarto bem demais e lidera por quatro pontos. 30 a 26. O Elinho destaque com 11 pontos. Mas o Marquinhos crescendo também. Oito pontos pra ele. Quatro de vantagem pro São Paulo. Bulga. Ah, que grande final de primeiro quarto pro São Paulo, né? Entendeu melhor o jogo. Ajustou defensivamente. Também contou com alguns erros aí. O Rojas, por exemplo, com a amizade 42. 23 anos de idade. É um jogador que atua já na seleção uruguaia. Mas a bola tá queimando nas mãos dele. Defensivamente ele é um alvo pra ser atacado. São Paulo entendeu melhor a defesa. Agressividade. Começou a pontuar dentro do garrafão. Trocar essas cestas fáceis que tava tomando no começo. Acho que o pior momento do tricolor já passou. Oito atrás agora é jogar com inteligência. Jogos juntos então. Na sequência desse primeiro tempo. São Paulo liderando por quatro. Olha a liberdade do Vitor Hood. Ele acaba não convertendo. São Paulo liderando 30 a 26, Zé. É o primeiro tempo de domínio competitivo, né? As duas defesas é muito mal. E os times atingindo bem. É um jogo de ataque. A gente espera que daqui a pouco a coisa se aperte um pouco mais. Agora, você cantou uma solta do clube. Mas eu acho que é uma só, hein? Olha a conferida aí. E o Bruno Caboclo com a bola de fora. Olha o importante aí pro São Paulo. Volta e volta de vez aí pro jogo tricolor. Nossa, que toco agora do Lucas Bebê. Bebê deles. Que é isso, cara? No terceiro andar agora, toco limpo no alto do Bebê. Elinho na ponte aérea pra cravada. Que bola do Bebê. Nos dois lados. Nos dois lados. No alto pra dar o toco. E na sequência pra pegar essa bola no alto. Pra enterrada o Lucas Bebê. E o São Paulo volta e volta com tudo pra esse segundo quarto, hein, Bulgá? Ah, muito bom o São Paulo voltar nesse nível, né? Principalmente com essa jogada. Que traz o impacto. Você dá o toco no homem. Que vem de 35 pontos de média nos últimos dois jogos. E depois é o Bebê, né? Voltando a fazer o que mais ama. Que é jogar basquetebol. Também São Paulino. Que oportunidade que tem o Bebê. Campeão paulista. Não pode ser inscrito no basquetebol do LBB. Mas o Bebê tá de volta aí. Importante demais. Caboclo com duas fotos, viu, Zé? Cheguei aqui nas stats oficiais da FIBA. Duas fotos do Lucas Caboclo. Ele tem jogado 40 minutos. Ele tem jogado outros minutos. Mas ainda segue bem. É maravilhoso, né? Saíu. Ok? Você pode esconder entre você, um lado e o outro lado. Ei, ei. O mais importante é que não perder a nossa mente. Nós temos que estar no jogo. Todos os jogos, ok? Vamos, vamos, vamos. É, e aí o Diego Cal falando ali com os jogadores do Biguá. Que começa muito bem o jogo aí na Arena Carioca 1. Mas o São Paulo volta ou entra de vez na grande final. E vai liderando 35 a 26. São nove pontos de frente para o basquete tricolor. Um abraço aqui para o Otávio Augusto, João Júnior, o Santiago, o Diego, o pessoal do Riteclass participando. Vinícius, a Carol, o tricolor, o Bruno Lima. Tem muita gente participando. A Katia Faria, a Tati, Katia Nunes. Demais. Valeu. Hood contra o Marquinhos. Arremesso ruim mais uma vez aí do Vitor Hood. Melhor para o São Paulo. Elinho. De lado aí para o Marquinhos. Ele contra o Vitor Hood. Coelho. Agora contra o Sims. Sai para jogar o bebê. De fora. Elinho para três. Sim. Que é isso aí? 14 pontos para o Elinho. 100% do perímetro. Perfeito. Na bola de fora, o Elinho. O São Paulo abre 12 pontos de frente na decisão da BCLA. Dificilmente o Elinho não fez um jogo melhor que esse, né? Maravilhoso o jogo dele ter aqui. Ele costuma ser muito do alvo dos ataques dos adversários. Mas ele está muito à vontade. À vontade também o Pepo no passe, né? Recomeço do São Paulo aí com o Elinho. Olha o aproveitamento nos arremessos. Marquinhos para o bebê lá para dentro. E a falta do Vitor Hood. Primeira falta do Biguá nesse segundo quarto. Primeira falta do Vitor Hood no jogo. Mais uma vez aí o Marquinhos na assistência para o Lucas bebê. E a falta marcada para cima do jogador do São Paulo. Ele vai então para a linha do lance livre. São Paulo liderando 38 a 26. 8 a 0 para voltar esses 2 minutos e 20 aqui de segundo quarto. Trabalho do Marquinhos também com agressividade. Vai deixar dúvida no adversário até o final. Porque se a marcação não chega nele, ele faz o passe como ele fez agora para o Lucas bebê, que erra o lance livre. O terceiro jogo apenas do Lucas bebê foi contratado para fazer parte desse time aí em busca desse título inédito para o São Paulo. E a gente falava já no jogo contra o Minas, né? Ele não pode jogar o NBB, mas... Vimos contra o Real Esteli e hoje, sendo utilizado aí pelo Bruno Mortari, vai ajudando o São Paulo, que lidera por 13. Se a do Coelho é a segunda. Segunda falta em sequência então do Coelho, é isso. Pega duas faltas rápidas aí o Coelho. Aí o Pepo Vidal. Ele contra o Alinho. Sai para fazer a troca ali da marcação. O Santos acionado lá dentro. Sobe com ele. Caboclo sem falta. Que perigo o Bruno Caboclo agora. Mas o toco limpo, melhor para o São Paulo. Jogando com duas faltas o Bruno Caboclo. Marquinhos. Chamou bloqueio. Ele contra o Santos. Somais o Marquinhos. Dez segundos para arremesso. Para três. Que tal? Arremesso forte demais aí do Marquinhos. Rebote nas mãos do Biguá. E o toco foi dado para o Lucas bebê. Tem dois tocos do bebê no jogo. Dois tocos do Caboclo. Eles vão segurando também o garrafão do São Paulo. Que não está mais permitindo o arremesso fácil. Sim! Três pontos e a falta. Terceira do Coelho, né? Por isso que o Bennett não pode sair de quadra. É, ele reclama ali com a arbitragem. Três faltas em sequência então para o Coelho. E a jogada, a chance para quatro pontos para o Biguá. Agora com o Donald Sims, o norte-americano. Sextinha dessa BCLA. Podendo cortar a diferença para menos de dez. Aí a confirmação da falta do Donald Sims. Podendo chegar então já a onze pontos. É o norte-americano. E acaba errando. A gente falava do aproveitamento dele na linha. Nos dois jogos até aqui desse mata-mata. Desse mata. Ele estava dezoito de dezoito. Erra o primeiro então. Nessa passagem pelo Rio. Bom para o São Paulo. Exato. Marquinhos! Marquinhos! Como dizem os americanos, no fade away. Bolaça aí do Marquinhos. Dez para ele. Sims. Chama para a dança. O arremesso de frente para a cesta. Imparável nessa bola de fora o Donald Sims. Cem por cento. Chega a treze pontos. A terceira dele. Cara de dois jogos de pelo menos trinta e quatro pontos nessa fase final. Elinho. Bennett. Bennett! Dá resposta na mesma moeda para o São Paulo. Só vale bola de três, hein, pessoal? Esquentou a mão de vez aí na Arena Carioca 1. Sims na cara do Caboclo. Melhor para o São Paulo. Essa bola não cai, rebote nas mãos do Elinho. Ele quem traz o São Paulo aí para a quadra de ataque. Bennett! Chegou para dar um tapa na bola ali o Santiago Pepo Vidal. A bola ainda para o São Paulo aí com dezesseis para o arremesso. Cinco e trinta para o final do segundo quarto. Elinho. Elinho. Tem bloqueio do bebê. Arremesso curto. Desviado. Bom trabalho defensivo agora do Biguá para contestar ali o Elinho. Vidal. Ele contra o Bennett. Hood. Para encarar o bebê. Sobe para a bandeja! Que aula agora aí do grandalhão, hein, Buga? Mostrando bastante habilidade aí, chamando para a dança o Lucas Bebê. É, ele tem essa bola, né, o Victor Hood? É que ele fica apagando muitos arremessos de meia e longa distância. O negócio é o São Paulo deixar ele distante da cesta, né? E ele com um aproveitamento ali dentro do garrafão. A gente percebe o Biguá tentando voltar para o jogo com paciência. O Donald Sims é um cara muito dominante, muito confiante nesse aspecto de arremesso. E agora, ó. Bola tapa. Cupa do Luiz Santos, claro. Bola para o São Paulo. É, eu acho que não pega no Bruno Caboclo. Não pega. Bola clara, bola para o São Paulo. Agora corrigiram a arbitragem e acabou corrigindo a marcação inicial. Caboclo para três! Sim! Pega, chuta, Bruno Caboclo. Mais três pontos para o São Paulo. Resposta rápida, então, para o São Paulo. Que bola agora do Bruno Caboclo. Do outro lado, o Vidal. Arbitragem parando, pegando a falta. São Paulo abre treze de frente. Vai mantendo essa boa liderança. E você vê nesse momento, né, Matheus? Já tem ali, na última jogada que o Caboclo mata a bola de três, uma discussão entre o Root e o Luiz Santos. Um apontando para o outro. Aí ele era seu, ele era seu. Não. O Bruno Caboclo, essa movimentação que ele faz, hora jogando dentro, hora jogando fora, né? Com as bolas de três, o Diego aí, Gutiérrez, sabe do que a situação está bem perigosa para ele. Porque o São Paulo tem aproveitamento do perímetro. O São Paulo tem dominado os rebotes, conseguiu equilibrar esses rebotes, tem pontuado em segunda chance. Então tem forçado mais erros dos adversários. Eu acho que essa é uma defesa sólida, sair em transição. E com o aproveitamento, cara, pagando os arremessos para Elinho, para o próprio Cordeiro Bennett, que praticamente não errou durante toda a competição na bola de três, São Paulo vai dominando o jogo, né? A tensão é ainda com as duas faltas do Bruno Caboclo. Se vem uma terceira cedo, isso pode preocupar também no psicológico do Tricolor. Um abraço aqui para os nossos companheiros do Arremesso Tricolor, sempre com a gente. Lá, presentes na Arena Carioca 1, acompanhando também durante toda a semana aí o São Paulo. Bennett, nossa, pregaram o Bennett. Tocasso agora do Luiz Santos. Vidal. Vamos aí com quatro minutos para o final. Nossa, assistência agora para o Rudd. Sobe, vai para dentro o Rudd e a falta do Lucas Bebê. Abusado aí o Pepo Vidal, hein? Tocando para um lado e olhando para o outro, o Bulgariano. Exato, o Toque Mevoi também. Ele é um cara muito talentoso no passe, viu? Jogou basquetebol espanhol e não é fácil você, armador, ter qualidade no basquetebol espanhol. Tudo bem que ele jogou em times mais modestos, mas a passagem dele pela Unifascista foi muito interessante. E é um cara que tem essa característica, né? De fazer o time jogar. Quando eu falei que o time do Biguá foi campeão sul-americano em 2008, lá, contra Joinville, Minas e Libertar, o Pepo Vidal era um garotão de 18 anos de idade. Ele era bancário daquele time campeão, né? E agora tem a oportunidade de novamente decidir um título aqui das Américas com a camisa do Biguá. Ele teve também uma passagem pelo Aguada, que é um outro time tradicional, pelo Truvillo. Depois jogou na Argentina e na Espanha, como eu falei. Sete jogos com pelo menos dez assistências na Liga de Basquete do Uruguai. Ele lidera a Liga de Basquete Uruguaia em assistências por jogo e também faz isso na PCLA, né? Elinho, nossa, que finta do Elinho. Pena que a bola do Tayroni acabou não caindo. São Paulo já estourando aí o limite de faltas. Vidal vai pra dentro, assistência pro Santos, pra gravada! É sempre um fake, né, o Vidal? Que é isso! E o Santos chega a oito pontos. 4, 7, 3, 8. São Paulo lidera, mas o Biguá vai tentando cortar essa diferença. 3 e 43. Reta final do segundo quarto, Zé! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Zé volta. Problemas com a conexão do nosso Zé Pouquinha. E aqui o Isaac da zona morta. Não cai. Arremesso forte aí do Isaac, pegando no aro. E o rebate voltando aí pro Biguá. Fidal é o maestro dessa equipe uruguaia. Sims! Bola curta. Melhor pro São Paulo. Bennett acelera. Elinho pro Tayroni. Pra bandeja! Voando, cortando pelo meio, Thay. Dois pontos pro São Paulo. Abre 11 de frente. Jogo parado. Reta final do segundo quarto. Buga! Você viu que o Tayroni, o Elinho fez certinho. Primeiro ele jogou pro Tayroni. Errou tudo de fora. Vai lá dentro. Mata uma bandeja. Ou dá uma enterrada como ele fez contra a Minas. Ganha confiança. Ele errou. Mas o Elinho conhece o Tayroni muito tempo, né? Jogaram juntos. A gente falou na semifinal. Liga Sul-Americana de 2006. O time com o Chamel. Com o Elinho. Com o Tayroni. Então, quer dizer, é um time importante. Um cara que tem o entrosamento, o entendimento. E o Elinho serve o Tayroni. Essa transição, ela tem que acontecer. Um arremesso curto dessa vez do Donald Simms. Contra-ataque rápido. E a bola nas mãos do Pernet, né? Pra acelerar esse primeiro passo é fundamental. Vamos ouvir o Diego Gutiérrez. Já caí aqui, direto. Pepo, tem sexto com o Victor para seguir atacando aí. Está a seguir com esse pico. 11 pontos, nós mantenemos o jogo. Ei, keep in two here in defense. Ei, alguém vai do montão, nale, ei. Ei, alguém vai do montão, nale. É, até numa mensagem mais... Motivacional. 11 pontos, nós estamos no jogo, mas a preocupação serviu que em inglês ele pediu defesa, né? É o que está faltando para o Rude, para o Luiz Santos. Posicionamento defensivo de garrafão não existe, essa transição. E o Donald Simms segue um cara perigoso, como o Pepo Vidal. O Pepo já tem seis assistências. Até agora o craque do jogo é o Elinho, né? A gente sabe que o MVP é capaz de ser dado por conta de toda a competição dessa fase final. Mas o que o Elinho está jogando hoje, cerebral o Elinho até agora. Cinco assistências, três rebotes, 14 pontos. Donald Simms, ele contra o Bennett. De fora, Rude, para encarar o Isaac, guarda a bola, sobe para a bandeja e tem falta na jogada. E cai esquisito ali o Victor Rude. Falta do Isaac. O Luiz Santos pede uma revisão para ver se tem uma antidesportiva. Vamos ver, ó. Acho que a queda, ela é pancada, né? É, eu acho que nada demais. Nada além de uma falta comum aí do Isaac. Exato. Vai se levantando aí o Victor Rude. Chega ali para ajudar ele, o Bennett. A primeira falta então do Isaac. O São Paulo já além do limite. Mas claro, o Victor Rude também já iria ir para a linha do lance livre. Curiosidade em relação ao Rude e o Luiz Santos, que a gente até destacou naquele momento, um apontando para o outro, meio que botando a culpa no outro, por conta de uma temporada, Matheus. Eles não foram companheiros em South Florida. Porque o Victor Rude, ele começou em Arizona State, depois jogou em South Florida e se formou em 2014. No ano seguinte, Luiz Santos chegou por lá. E aí jogou três temporadas em... duas temporadas em South Florida e depois foi para Santo Luiz. É uma... uma universidade, né? Uma equipe de uma conferência média nos Estados Unidos. Exato. A AAC. Mas o Victor Rude com muita experiência internacional nessa Basketball Champions League, 13 pontos, quase oito rebotes por partida, aproveitamento dele de lance livre é 78%. Mas como eu destaquei, além de ter tentado Summer League, D-League, Rússia, Israel, Turquia, Porto Rico, Itália, Alemanha, Polônia, sempre jogando em grandes centros do basquetebol europeu, ele ainda argumentando com o Thay aí, ó. É, e uma... aparentemente uma indecisão também da arbitragem. Mas ele vai para a linha do lance livre aí, para dois arremessos, o Victor Rude. Ele acerta o primeiro. Chega a seis pontos aí o norte-americano. Seis pontos contra o Kinsa. Dois de doze nos arremessos de quadra. Ele foi descansar, e quem está em duas faltas agora é o Cordeiro Bennett. Então vamos ver como vai ser a marcação em cima do Donald Simms nesse momento. Quem é que vai fazer o trabalho em cima do americano, já que o Cordeiro tem duas faltas. O Coelho com três foi para o banco. Deve ser o Isaac. É, o Bruno Caboclo não é muito do descanso, não. Bennett. Nada feito para ele. Bom trabalho agora do Isaac, para ficar ali com um rebote ofensivo para o São Paulo. Mais 14 segundos de posse para o Tricolor. Marquinhos, bloqueio do Taironi. Ainda com Marquinhos. Quatro segundos, três segundos. Arremesso na cara ali do Luiz Santos. A bola não cai, o rebote nas mãos do Pepo Vidal. Ele quem traz o Biguai para a quadra de ataque. Contra o Taironi. Passe pecado aí para o Luiz Santos. Devolução para o Vidal. Outra vez com o Santos. Ele contra o Marquinhos. Dentro do carrafão. Gira, sobe, usa a tabela. Que bola agora do Luiz Santos. Escapando ali, cortando a diferença. Caindo para sete pontos. Ele é mais baixo que o Marquinhos, mas mais forte fisicamente. Você viu que o Marquinhos também ficou se poupando para não cometer a falta. Mas poderia ter cometido a falta, né? O Biguai tem uma falta só coletiva. Elinho. Passe pecado aí para o Taironi. Escapa pelo meio. Nossa, que bola! Ele vai para a bandeja. Costurando a defesa do Uruguai. Agora o Tai. Quatro pontos para ele. Cinco, um, quatro, dois para o São Paulo. Sexta assistência do Elinho. Ruth. Gira contra o Isaac. O Isaac até tenta sair ali, né? Fazendo gesto como quem não quer cometer a falta. Mais uma falta então do São Paulo. O Vitor Ruth vai de novo aí para a linha do lance livre. E mais uma falta aí para cima do Isaac. Segunda dele também. A segunda em cima do Rudi. E o Rudi vai indo para a linha de lance livre. Como o São Paulo já estourou, vai todo mundo para a linha de lance livre agora. E do outro lado, falta um pouquinho de intensidade defensiva. A gente falou desde o abre o jogo, né? O Zé também tocou nessa tecla. A defesa é fundamental num jogo único. E a defesa é o ponto fraco desse time do Uruguaio, né? A gente não acredita muito na pontuação do Donald Sins. No jogo de Pepo Vidal, nas assistências. Esse jogo interno do Luiz Santos. Porém, se você não defender, você não vai ganhar, não. Você não vai conseguir parar. Porque do outro lado também tem muita qualidade ofensiva. Nós estamos falando de um São Paulo que passava dos 90 pontos com frequência nessa Liga das Américas. É, foi o melhor ataque da primeira fase o São Paulo. O único a ter média de 90 pontos por jogo na primeira fase da BCLA. Vamos ver aqui o Cordero Bennett. O arremesso de frente para a sexta. Que bola aí do Bennett. Bola importante de fora para o São Paulo. Volta a colocar 10 pontos de frente. Vamos entrando aí no último minuto do segundo quarto. Vidal acelera contra o Bennett. Sobe para a bandeja. Rebote nas mãos do Marquinhos. Acelerando aí para o Tricolor. Ele controla o Oriente. Esse é o Elinho. Bate bola o Elinho. Seis assistências, 14 pontos. É o Seixinha do São Paulo. Bennett contra o Sims. Troca da marcação agora contra o Hood. Tapa na bola aí do Donald Sims. A bola ainda para o São Paulo. Quatro. Aí para o arremesso. Que fase final do Bennett, né? Incrível. Já com 12 pontos mais uma vez. Três rebotes. Infalível do perímetro praticamente durante toda a Liga das Américas. E ainda com a missão de tirar o Alexei na semifinal. Com uma marcação, um quadro toda praticamente. E hoje marcando o Donald Sims. Em muitos dos momentos. E o Cordeiro Bennett para mim também é um dos grandes nomes. A gente tem Marquinhos, tem Caboclo. É bom você contar com a ajuda de todo mundo. Quando vem para a quadra. O próprio Lucas Bebê hoje. Quando veio, veio com dois tocos. Com três pontos. Aquela cesta maravilhosa para finalizar. Um ataque com a enterrada. É o São Paulo muito próximo aí. Vamos ouvir o Bruno. É Linho, dá o lateral. É Linho, dá o lateral. Bennett recebe. Vem com o Marquinhos. Tem cinco, é Bruno. Quatro segundos. Tem cinco. Por isso mesmo. Já recebe e já vem. Já recebe e vem para o corte. Você está no corta-luz. Tá? Não, dá tempo. Recebe o Bennett. Recebe e já vem você de apanhar. Quer fazer a vermelha? Vamos começar. A vermelha. É, a vermelha, olha só. Ela vai ficar só eu e o Ty. Ele vai ter que trocar, mano. Aí o Aonde pro Ty vai entrar. Vai ser o nosso corte aqui. Vamos fazer a vermelha. Recebe e mim, mano. Não, pode fazer o Ty. O tamanho do Marquinhos. No time. O Bruno começou a desenhar uma jogada. Falta cinco segundos e ele perguntou. Vai dar tempo? Você não quer fazer uma jogada aqui? E dar a jogada para o Ty. Seu capitão, né? Seu líder. Como é importante num jogo desse ter um cara com a experiência que tem o Marquinhos. Não somente no basquetebol internacional, mas com as conquistas que ele teve. Recente. Que jogador que... Mais um jogador do São Paulo que com passagem da NBA, né? A gente fala do Lucas Bebê do Caboclo e muita gente se esquece que o Marquinhos também esteve por lá, né? Pelo New Orleans Hornets. Bastante tempo, é verdade. Atrás. Mas que jogador que é o Marquinhos, né? É a jogada desenhada, então, aí para a última bola. O São Paulo com o Pernet. Cordeiro Pernet. A gente falava do jogo de 30 pontos contra o Nacional na última partida, né? Da janela da fase de grupos. 19 contra o Minas. Impecável nos arremessos de dois, né? Na meia distância e nas bandejas. E vem de novo. Atravessando a quadra, subindo para a bandeja. A bola não cai. Melhor ali para o Vitor Hood. L'Oriente. Que tal? Para três. Livre ele converte. Bola de fora aí para o Biguá. Voltando a tirar a diferença para dez. É a última bola para o São Paulo. Dois segundos. Um segundo. Pernet. É o final do primeiro tempo na Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro. É a grande decisão da PCLA 2022. O Biguá começa melhor o primeiro quarto, mas o São Paulo passa à frente, vira, vence a parcial do primeiro, vence a parcial do segundo quarto e vai liderando por dez para o intervalo 57 a 47. Você segue participando através do Twitter, a nossa hashtag Basquete na ESPN. Teremos o intervalo. Na volta, os melhores momentos. O São Paulo lidera por dez pontos e, por enquanto, vai ficando com o título da Basketball Champions League das Américas 2022. Intervalinho rápido. Já já voltamos. Canais ESPN e Star Plus. O esporte passa aqui. Aqui na ESPN 3 e também no Star Plus. E, ó, tem muita gente participando aqui na nossa hashtag. O Otávio Augusto, o Léo Márcio, a Leona, Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro está desde manhã com a gente aqui ligado. André Marcelo, o Vitor Reis, o perfil gol de zagueiro, a Deuzana Rodrigues, o Thiago Paçoca, o Cabral São Paulino. Vamos lá, juntos, no início do segundo tempo, ao vivo, Sims. A primeira bola de fora, curta, rebote no alto, nas mãos do Marquinhos. São Paulo e Biguá. É a grande final da BCLA. É o início do terceiro quarto. Elinho que passe para o Tayroni. Para a bandeja! Ah, vem Dumbledão para o Elinho e o Tayroni entendendo melhor o seu jogo também dentro do garrafão, né? Lá dentro. Nossa, que toco do Marquinhos! Que toco agora no alto, Marquinhos. Tocasso limpo, Caboclo, para três! Sim! Que volta para o São Paulo para esse terceiro quarto, como foi na volta para o segundo, né? Como foi quando voltou para o segundo quarto, São Paulo abrindo 15 de frente, a maior vantagem da noite. Sims, Vidal. De lado aí para o Loriente, ele abre espaço, arremesso para três, rebote no alto aí com o Tayroni. Bennett! Forçou um passo agora para o Marquinhos, foi mal o Bennett. Do outro lado, Santos, esperando, usando a tabela, anotando mais dois aí para o Biguá. Certinho o Bennett, né? Para não cometer a terceira falta. São Paulo agora só... Tem que ter muita atenção, tem que jogar certinho, ó. E o Caboclo, hein? Nossa, Bruno Caboclo! 17 já para ele, hein? 17 já vai chegando a sua média no NBB. Na BCLA são quase 24 de média. Que é isso? Tá louco. É o cara do São Paulo na temporada. Esse é o Vidal. Aí o Root, a zona morta, arremesso no ar, o melhor para o São Paulo, rebote com o Bennett, Marquinhos, passe longo para o Tayroni! Solta ou não? Solta ou não? Calma. Usando a tabela o Tay, 6749, quase 20 pontos. A vantagem para o São Paulo, Zé! Dominando, administrando como que é, e o Biguá começa a perder a força. Você já tem que pedir um tempo para o começo do segundo tempo, já complica muito. É o Biguá para o jogo, forçando a bola de três, o Biguá que tenta voltar numa posse de bola só. E aí é o jogo do São Paulo, arremesso precipitado, transição, o primeiro passe, né? A ligação direta, assim, é muito importante esse jogo de transição do São Paulo. É a segunda maneira que o time mais pontua em transição. Segue trocando a defesa e o Silvio Pépo Vidal olhando para o Donald Simms, o semblante já de desânimo dos principais jogadores. Ele fala, vamos seguir, vamos seguir brigando. Tem que seguir até o final, hasta la final. Marquinhos Silveira ao lado do Enzo, do Davi, da Silvana, a família Tricolor reunida. Comemorando muito bem até agora. O Rafa Matos do Raptors Brasil, aniversariante do dia, Tricolor, morando em Toronto. Tá de olho no título do São Paulo. É o São Paulo? É ou não é? O Brasil na BCLA. Sem dúvida. Muito próximo do título internacional, o São Paulo. Simms faz a finta, nossa, que passe lá pra dentro, a bola não cai. A briga ali pelo rebote, ficando com os uruguaios. Loriente pro Ruud, arremesso pra três. Victor Ruud. Bola caindo, então, aí, a primeira dele de fora. Tinha amassado o aro por enquanto, o Victor Ruud. Chega a doze pontos. Relinho. Esse é o Cordero Bennett. Ele contra o Vidal. Tem bloqueio ali do Thai. Bennett tentou assistência ali pro Tyrone. Acho que essa bola pega no Ruud por último. A arbitragem tá dando a bola pro São Paulo. Sete segundos ainda pro arremesso. A qualidade que tem o Caboclo no espaçamento, Matheus. Você dá pra jogar com o Thai ali dentro do garrafão, né? Os pivôs também do time uruguaios não são tão altos. São caras de 2,10m, 2,12m. O Tyrone dá pra jogar com o seu corpo de 2,4m. Bater de frente com o Dominicano, com o Luiz Santos e também com o Victor Ruud. Então, essa estratégia também é interessante. O Tyrone, já que a bola de três dele não caiu, volta a ser o Tyrone das antigas. Jogando mais próximo à sexta e deixa o Caboclo pro espaçamento. Marquinhos! Pegando e chutando, se aproveitando do bloqueio. Marquinhos, São Paulo chega a 70 pontos. A terceira de fora aí pro Marquinhos. 70,52. Simps, infiltra, vai pra bandeja, a bola não cai. Nossa, ia vir o passe do Hélio. Quase. Lá pra dentro pro Caboclo. Pena que a bola não cai. Olha o Vidal. Ai, não. Forçou o passe, o Santiago, o Pepo Vidal. A bola voltará pro São Paulo com 6,42 pro final do terceiro quarto. É, forçou o passe agora o Santiago, o Pepo Vidal. Acaba cometendo o erro. O recomeço então pro São Paulo. Liderando por 18 pontos. A maior vantagem na noite pro Tricolor. O Elinho contra o Sims. Se mexe ali o Marquinhos pro Tayroni, pro Bennett. Exita ali no primeiro Bennett. Ele contra o Vidal. Cinco segundos pra remesso. Marquinhos contra o Loriente. Faz a finta. Contestado ali o Marquinhos. Bola pegando no aro e saindo. A posse voltando então pro Biguá. E o Buga falava da fragilidade defensiva, né? Foi até um aspecto trazido no nosso abre o jogo. O time tem a quinta pior defesa no geral. Em pontos cedidos na temporada uruguaia. Da Liga Uruguaia. São quase 84 pontos de média. Por partida. É, o time venceu cinco... Sete dos últimos oito jogos, né? Seis dos últimos sete jogos na Liga das Américas. Por conta do seu ataque. A defesa continuou tomando ponto. Foi assim quanto o jogo contra o Boca na primeira partida, né? Das quartas. O time sofreu mais de noventa pontos. É que o Donaldson fez trinta e sete com oito assistências. Então o ataque produzindo, tudo bem. Tem jogo. Agora o ataque não produzindo. Pegando uma defesa muito mais bem postada como a do São Paulo. Jogando com inteligência. Acelerando o jogo na hora certa. Tá muito próximo o São Paulo do título, ó. E o Vidal vai descansar. Vai pro banco aí o Santiago Pepo Vidal. Esse é o Bruno Caboclo. Cinco segundos. Sobe, gira, vai pra bandeja! Com a mão esquerda aí o Bruno Caboclo. Na passada, né? Com a envergadura. Olha o roubo do São Paulo com o Elinho. Mais dois pontos rápidos pro Tricolor. Abrindo vinte e dois pontos contra o Biguá. Biguá ficou no vestiário, viu? Que começo. Isso é bom pra nós. Que começo. Que volta, né, Di? Segundo tempo aí pro São Paulo. Vai liderando a parcial do terceiro quarto. Dezessete a cinco. Dezessete a cinco pro São Paulo. Setenta e quatro a cinquenta e dois. São vinte e dois pontos de vantagem. E aqui o choque do Marquinhos com o Donald Sims. Sobrou um braço do americano ali. Pois é, o Marquinhos fica reclamando ali com a arbitragem. Primeira falta coletiva aí do São Paulo. Sims. Ele contra o Caboclo. Oito segundos pra arremesso. Hood. Que tal? Pra três! Sim! Bola aí do Victor Hood. Não tava caindo. Duas bolas de três em sequência. Então aí pro Victor Hood. Chega a quinze no jogo. Aí o Bennett. Ele contra o Gomes. Acelera o Bennett. Escapa. Sobe com falta pra cima do Cordeiro. Ó, tá marcado. E jogo parado com quatro e trinta e oito. São Paulo vai conseguindo manter a boa vantagem. E ampliando a parcial nesse terceiro quarto, hein Zé? Tá melhor ou não? Tá bem a coisa. Mas o São Paulo, o jogo tá definido. Eu acho que a Vaquinha tá tentando. Porque o time do Bigode já perdeu a força. Sem dúvida nenhuma. Não tem defesa pra poder mudar o jogo. Esse é o detalhe. E até aquela pergunta do técnico, né, Matheus e Zé, no pedido de tempo. Defesa, defesa. Continuamos cambiando, né? E aí o São Paulo muito à vontade, né? Muito mais ligado do jogo. São Paulo sabe o tamanho do torneio. Sabe do tamanho dessa conquista. E o time foi montado pra isso, né? O resultado tá dentro de quadra. Um avalanche do São Paulo a partir do segundo quarto. Como foi também contra a Minas aí. O time jogando à frente do placar. É um time muito difícil de ser batido. Bennett. Marquinhos. Vamos aí com um pouco mais de quatro minutos pro final do terceiro quarto. Elinho atravessa pro Bennett. Pra três, pra três. Não cai. E a briga pelo rebote. Nossa, olha o esforço do Cordeiro Bennett. Tayroni. O Elinho deu um passo sem olhar agora pro Tayroni. Porque o Tayroni não teve confiança na bola de três. Marquinhos. Não cai. Tayroni no rebote pra clavada. It's over, baby. Já? Tá entregue o time do Biguá. 78 a 55. E o rebondante agora. Demais, hein? Demais o Tayroni. A bola de fora aí do Donald Sims, que também não tá convertendo mais nada. Essa é a verdade, né? A bola aí do norte-americano não vai caindo. 3 de 7. Melhor pro São Paulo. E aqui a jogada explosiva do Tayroni. Pegando o rebote ofensivo no alto. Indo pra cravada e o banco do São Paulo. Vindo abaixo, né? E a galera que tá presente na Arena Carioca 1 também. Torcedor presente no Rio. Empurrando o São Paulo muito próximo do título internacional. Marquinhos! Bola curta. Quase o tapinho ali do Tay. Recomeça então aí pro Biguá. Esse é o Vitor Hood. Arremesso de frente pra sexta. Tá caindo tudo aí do Vitor Hood. Tava 0 de 3. Agora 3 de 3. Nos últimos arremessos, 18 pra ele. Não tá caindo a do Donald Sims. Mas do Vitor Hood, sim. 6 pontos contra o Kinsa. Hoje já com 18. Tayroni pro Bennett. Pro Caboclo. 8 segundos pro arremesso. Encara. De fora é Linho. Bennett. 2 segundos. Sobe pro Floater. Não cai. A briga pelo rebote. Melhor pro Hood que é mais alto ali que o Cordeiro Bennett. Sims. Tapa na bola do Bruno Caboclo. Tapa na bola do Bruno Caboclo. É, ele tentou dar uma pedida que a bola bateria batido no norte-americano ali, ó. Pessoal reunido também. O Paulo Godoy junto com o Duda, com o Harry, com o Vini. Tricolores aqui, Feliz da Vida. O título muito próximo. Com o Gustavo, junto com a Alice, com o Arthur, com a Janaína, lá em Rio Claro. Rio Claro que o Zé Boquinha já ganhou título internacional com o time de Rio Claro. O Zé foi muito grande em Rio Claro. O Zé, ele não sei se ele recebeu recentemente, né, de Piracicaba, né, o cidadão Piracicaba. Agora de Rio Claro, o Zé também já tem. Já. Tá vendo? Não é impossível. Elinho. Olha a bola de fora, não cai a tentativa do Bruno Caboclo. Rebote com o Lucas Bebê. Mais 14 segundos de posse, então, pro São Paulo. Mais um rebote ofensivo pro Tricolor. Liderando por 20. Elinho. Se aproveita ali do bloqueio, a bola brinca no aro e acaba não caindo. Levou a pior ali o Vitor Hood. Teve um contato ali do Cordeiro Bennett. Mais uma vez. É, sobrou um dedo no rosto ali do Vitor Hood. Hora de brigar pelo rebote o Cordeiro Bennett. Vamos aí com quase dois minutos pro final desse terceiro quarto. São Paulo muito próximo de vencer a BCLA. Seria o segundo time brasileiro a vencer o troféu da Basketball Champions League das Américas. Vem pra quadro o Coelho. Sim, assistência de lado. O arremesso longo pra três. Arremesso ruim. Melhor pro São Paulo. Bom trabalho defensivo aí do Tricolor pra contestar o arremesso agora do Biguá. Marquinhos. Caboclo! 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 Tentativa do Vitor Hood. Rebote no alto. Limpo o ar o Marquinhos. Caboclo! Tendo muito potencial pra brilhar fora do Brasil novamente. Quem sabe na Europa. Pra se testar, pra se provar. Ou até mesmo assédio de outros times. A gente sabe que funciona dessa maneira, né? Ano passado o São Paulo de Lucas Mariano, de Jorginho. Franca foi lá e trouxe os dois. Esse ano você pode ter certeza que mais muita gente atrás do Caboclo. Uau! No Caboclo com o Tocasso! É mais um. It's over, baby. Que duas faltas que nada. Que duas faltas que nada. Lá pra dentro, Toco Limpo no alto pra cima do Luiz Santos. Que é isso? Ele leva o ar ou leva tudo? Só precisa vibrar um pouco mais, né? Podia vibrar. Eu acho que ele tá muito grande pro basquete aqui das Américas. Queria ouvir do Zé também, meu. Tá sobrando o Caboclo, meu. Impressionante. E aí o Isaac coloca essa bola pra fora. E agora coloca essa bola pra fora. Mais um erro. Aí do São Paulo. Quinto erro pro São Paulo. Oito erros pro Biguá. Vamos aí com os últimos 30 segundos do terceiro quarto. Sims. Tem bloqueio pra ele. Abre espaço ali pelo meio. Sobe pro arremesso da linha do lance livre. Dois pontos pro Donald Simms. Discreto, por enquanto, o Donald Simms, né? Não vem sendo aquele Donald Simms dos jogos contra o Boca e contra o Kinsa. É, ele vai pontuar, Matheus, pelo volume que ele vai ter, né? Ele é o cestinho do time. Faz um jogo aí de 15 pontos, 17 pontos. Vai passar dos 25, pode ter certeza. Mas não adianta. Coelho, Coelho! Tá todo mundo matando essa bola de fora pro São Paulo. A vantagem só cresce. É a maior vantagem da noite. 24 pontos de frente. E o São Paulo a um passo no título da BCLA. São Paulo com um aproveitamento melhor de 3 do que de 2. Pra gente ter uma ideia. Na verdade é igual. 55,5% do aproveitamento. A gente até arredonda pra cima ali na bola de 2. Mas é um aproveitamento bem semelhante. Tem o mesmo número de volume nas bolas de 3 e de 2. Mas muitos os arremessos sem contestação, né? O próprio Elinho matou as bolas no começo. Porque ele tava livre pra fazer esse tipo de jogada. O Elinho genial, né? O início da partida do Elinho. O Elinho tem double-double, tá? Já tem 10 assistências no jogo. Mas ele matando as bolas. Trouxe uma confiança. Porque o Pepo Vidal do outro lado também começou matando bola. E também começou colocando os jogadores em posição. Tanto que o Biguá abriu uma vantagem no começo da partida. Abriu 8 pontos. Então, pra quem tá chegando agora, acha que o São Paulo tá ganhando de... Tá dando... Teve dificuldades o São Paulo naquele primeiro quarto, né, Matheus? 8 pontos atrás. Com o Pepo Vidal matando bola. Com o Caboclo, duas faltas em 4 minutos e meio. A gente chegou a sentir algo perigoso pro São Paulo. Teremos um intervalo rápido na volta. O quarto período direto da Arena Carioca 1. Já voltamos. Estamos de volta. Fãs de esporte. São Paulo já na quadra de ataque. É o início do quarto período ao vivo aqui na ESPN 13. Também no Star Plus. Direto da Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro. É a final da PCLA. E a bola de fora aí com o Santiago. O Pepo Vidal. Voltando a cair, né? Mas impressionante o aproveitamento dela. A gente falava que tinha apenas uma bola de três convertida em todo o torneio. Agora tem que matar uma bola de três por ataque, né? O Bigó pra tentar sonhar com alguma coisa. 8-4-6-3. Excelente vantagem pro São Paulo. O Caboclo falta de ataque. A terceira dele, né? Esses primeiros dois, três minutos aqui a gente vê que o Bigó vai acelerar o jogo. Vai tentar matar umas bolas pra dar uma pressionada. O São Paulo tem que ser inteligente, trabalhar o relógio, ter paciência. O Tyrone já enquadra. Não cair nessas armadilhas, nessas provocações, né? Principalmente os americanos. O time tá bem tranquilo, ó. A bola de fora aí da Zona Morta. Acaba não caindo. Revolta no alto com o Coelho. Recomeço então pro São Paulo, que lidera por 21. É uma vantagem gigante pro São Paulo. É um passo de vencer. A competição pela primeira vez na história. Marquinhos pro Tyrone. E a arbitragem pegando a falta ali depois do passe picado pra ele. Tyrone que tá... Retornando, né? Com... Sem lesões, né? O Tyrone sempre foi um jogador muito dominante, muito forte, muito respeitado no basquetebol nacional. Depois aí da passagem dele brilhante lá em Mogi, quando foi campeão da Liga Sul-Americana de 2016. Ao lado do Xamel, do Elinho. Tive passagem pro Porto Rico, pelo San Lorenzo da Argentina. Voltou em Minas, em Bauru. E no São Paulo parece ter se reencontrado o Tyrone, né? É uma bola do Coelho agora, hein? Pra bandeja. Vindo bem do banco aí o Coelho, já com cinco pontos. E a vantagem só aumenta. Agora é só controlar, né, Boga? É só controlar esses últimos oito minutos pra ficar com o título. Aí no Rio. Vitor Hood. Acima do Bennett. É o Sims de fora. O arremesso pra três. A bola não cai. Pega duas vezes no aro. Rebote aí do Vitor Hood. Rebote ofensivo pro Biguá. Nossa. Rapaz. A bola brinca e brinca bastante ali com o aro, mas cai a bola do Donald Sims. A gente percebe mais trocas de passes no ataque do Biguá. Procurando algum jogador se posicionando pra matar a bola de fora. E essa bola de três, ela precisa cair pra voltar a ter o último uruguai. Uma pequena chance de jogo, mas tem que ter uma atenção no rebote ali. O Bennett ficou olhando a bola, ninguém gritou o ladrão e o Victor Hood tava bem atento. E o São Paulo vai trabalhar o relógio também, né, Matheus? Ó, até o final. Gastando os vinte e quatro segundos de posse. Elinho. Joga pro alto aí o Elinho. E a violação ali. O Elinho bem contestado. Essa bola voltará então aí pro Biguá. Acaba cometendo o erro o São Paulo. A bola morrendo nas mãos ali do Elinho. O primeiro título, o Kinsa ganhou do Flamengo, 92-86. O segundo título, o Flamengo ganhou do Real Estelinho, 84-80. É a final mais tranquila até agora desta edição da Basketball Champions League das Américas. Desse torneio, né? Que era a antiga Liga das Américas. O São Lourenço dominou as últimas edições da Liga das Américas. O São Lourenço com o Dartan, que é com o próprio Donald Sims, que foi campeão em 2019. Mandar um beijo aqui pro Gustavo Faldão. O nosso Gustavo Faldão foi pai recente da Giovana. Ele fala assim, o Bugha, a Giovana tá acompanhando aqui o primeiro título do Tricas, da vida dela. O primeiro de muitos, né, Gustavo Faldão. Beijo pra você, pra Giovana. Vida e saúde. A pandemia fez a gente se afastar muito das pessoas, de não ver mais as pessoas. Tem um carinho muito grande pelo Faldão aqui, que trabalha nos canais ESPN aqui. E é um apaixonado pela bola laranja. E o São Paulo dando alegria pro torcedor, pelo menos no basquete, vem muito bem, né? Que temporada do São Paulo. Que temporada. Tudo que tá disputando, tá chegando, pelo menos nas finais, né? O São Paulo, muito forte, marcando presença. E será assim, provavelmente, também no NBB, né? O São Paulo na quarta colocação do NBB. Vamos ver a oportunidade na transição aí pro Bugha. Na ponte, a era de costas aí o Vitor Gudo. Mais uma assistência pra conta aí do Pepo Vidal. 17. E o jogo parado. Parou o jogo na hora certa. Ó quem tá com a gente também, o casal SPFC no Instagram. Que é a Patrícia Marzanasco, também jornalista. Luiz Gustavo Paternostro. Ligadinhos aqui, Nilton Silva. O Alessandro Silva, que tá no ginásio e promessa a dívida, viu? E falou pra gente na semifinal, se o tricolor chegar na final, eu vou pro Rio, Bugha. E ele foi, hein? O patroa liberou. A Isabela tá em casa assistindo o jogo, mas ele tá no ginásio. Vamos atacar, paramos de agredir. Brunão, Brunão, pra cá, Bruno. Pra cá. Outra coisa. Quero o Bennett no pique central agora. Tá? Quero o Bennett no pique central. Vamos, moçada. Tem que agredir. Paramos de jogar. Calma, caralho. É, o Bruno pedindo calma. O Elinho também, né? Ali no final de forma mais, mais assintosa. E o Bruno dizendo, né? O time parou de jogar um pouquinho. O Biguá tentou cortar essa diferença. São Paulo não pode parar de jogar agora, né? Ainda tem aí pouco mais de sete minutos pra ficar com o título da BCLA. É, tem que manter a agressividade, né? A parcela é de nove a dois pro Biguá nesse quarto período. Cara, a gente já viu cada virada no basquetebol. Basquetebol, o próprio Zé fala muito disso, né? É um jogo muito traiçoeiro. Você tem que jogar com respeito primeiro ao adversário, né? E você passando por cima do adversário, você mostra o respeito. Se dá pra fazer 120 pontos, vamos fazer, cara. Não tem essa. Olha o Tayroni. Olha. Acaba cometendo a falta na sequência aí o Tayroni. É. E não tá conseguindo trabalhar a bola, né? O São Paulo, essa bola fica pipocando. É porque você vai trabalhando o relógio, você tá preocupado em gastar o relógio. Mas você perde o conceito, né? De troca, de movimentação. Tá todo mundo muito parado no ataque. Então, quando o Bruno Mortari fala, a gente tá deixando de ser agressivo. Eles não estão deixando de... Não estão deixando... Não estão dando opções ofensivas. Tá todo mundo parado esperando o passe chegar. Mas não se movimenta pra receber essa bola em condição. Trabalha procurando um mismatch. Não. O São Paulo tá esperando o tempo passar dentro de quadra. Isso é perigoso. Caem duas bolas de três aí do norte-americano e do Donald Sims, cara. O basquetebol, a gente já viu cada coisa acontecer, meu. Tem que jogar sério. Ó o mismatch, ó. Tá sobrando o Hood. É o Hood contra o Elinho. Ele tenta capitalizar ali em cima. Rebote com o Luiz Santos. Dentro do garrafão. Gira no gancho. A bola dá uma chorada e acaba caindo. E o Diego Gutiérrez do outro lado. Já pede pressionar um pouco mais a saída de bola. Já vem aí o Marquinho já com a marcação mais justa. Olha a tentativa lá dentro com o Marquinhos. Oportunidade na transição pro Biguá. Hood. Tem espaço pra bola de fora. Remesso ruim agora do Vitor Hood. Melhor pro São Paulo. Que sorte. A bola voltará pro São Paulo. É, ele tava completamente livre. Ia pra 12 a diferença, cara. Com seis minutos, uma eternidade no basquete. E pra mim aqui, viu, Bugat, tô com quatro faltas do Bruno Caboclo. Também aqui pra mim parecem quatro faltas, hein. É, eu tava com a impressão que ele tava com três faltas. Então assim, pode ser um problema pro São Paulo pra essa reta final. Vamos ficar de olho também nisso. Marquinhos. Não cai a bola da zona morta do Marquinhos. E não tem necessidade de chutar de três também nesse momento. Vidal. Quase, hein. Quase a ponte aérea pro Luiz Santos. Nossa, que passe ali pra dentro. E de novo, né. De novo ficou o Elinho com o Grande. E a falta tá marcada. Cara, o São Paulo parou de verdade, hein. A vantagem é de 15 pontos ainda pro São Paulo. Vantagem gigante entrando pra esse quarto período. Mas a parcial agora se amplia, vai pra 11 a 2. Pro Biguá. E o Luiz Santos vai duas vezes aí pra linha do lance livre. Aproveitamento do Dominicano na temporada, 65%. Não é bom. Na BCLA, de quase 73, ele teve 24 pontos contra o Kinza. Aliás, um duplo-duplo, né. Com 13 rebotes, 6 de 10 da linha. E aqui ele acerta um e erra o outro. A bola fica andando aí com o Elinho. Olha a pressão ali pra cima do Elinho. Tayroni. Que isso? Olha o erro do Tayroni. Vidal. Bola de graça pro Kinza. Sims contra o Caboclo. Vidal pra 3. A bola não cai. Olha o tapa do Luiz Santos. De novo, Vidal. Não cai. Rebote é do Cordero Bennett. Cordero com 8 rebotes no jogo, hein. Que rebote importante agora, né. Marquinhos! Sou mais você, Marquinhos! Brasil! Ufa! Tirou esse peso, hein. Que é isso, cara. 16 pontos, 6 rebotes, 6 a 6 pro Marquinhos. Quarta bola de 3 dele. Essa bola aí pra dar uma respirada melhor, né. Aí o Donald Sims. Menos de 5 minutos pro final. Ele gira, sobe, arremesso longo, não cai. E a falta embaixo. Tomara que seja do Marquinhos. Se for do Caboclo, bye bye Caboclo, hein. Deu 50 ali, não foi não? Então. Eu tentei olhar daqui, viu, mas... É a quinta, hein. É o Caboclo que puxei ele no começo da jogada. É a quinta do Caboclo, hein. É, pra mim é a quinta dele. Ele tá em quadra ali ainda. Não, eles... É, então. Oficialmente estão marcando do Marquinhos. Que sorte deram pro Marquinhos a falta, hein. Tive a impressão de ter visto um 5... Um 50 na mão do árbitro aqui, meu. E que bola importante, né. Que bola importante do Marquinhos ali pra 3 pontos. E agradecendo aqui a participação da galera na nossa hashtag. Estamos nos Trending Topics. Viu, Ricardo, Bugarelli. Demais. Pessoal acompanhando em peso aqui a final da BCLA ao São Paulo. Um passo de ser campeão internacional pela primeira vez. Na modalidade. Bruno Piscinato com o Pedro, com o filho, assistindo. Mais um tricolor, mais um jornalista acompanhando a transmissão dos canais esportivos da Disney. Tayroni pro Marquinhos. Elinho, Caboclo, Caboclo! Uau! Sim! Ainda bem que não foi a falta dele, hein. 25 pra ele. 6 de 8 do perímetro. Ah, não. Aproveitamentaço aí do Bruno Caboclo. E pode ser a bola pra realmente matar o jogo de vez, né. Vidal pro Santos contra o Marquinhos. Gira, sobe pro gancho, não cai. Tapa do Tayroni, Vidal. Assistência de costas aí do Pepo Vidal, não cai. Pois é abusado, né. Santos! Dentro do garrafão, nossa. Roubada do Caboclo. Tá faltando aquele golpe de misericórdia. Tá faltando aquela dunk, né. Agora, essa bola de três fibra aqui pro Caboclo parece... É lance livre. Você é louco, né. Parece lance livre. Caboclo nessa bola de três fibra aqui, é brincadeira, hein. Parece aquele jogador que você monta no 2K, que o cara tem 99 em tudo. O cara não erra nada, pô. Exato. Você é louco, meu. Exato. Ele chutou nessa competição pra 50% na bola de três, chutando sete bolas por partida. Hoje, o Caboclo seis de oito, como você falou. E já vai tirando, né. Já tirou o Donald Simms, antes, tirou o Luiz Santos. O Diego Gutiérrez, ele já jogou a toalha, né. Ah, agora voltou pra dezoito, né. Exato. Agora voltou pra dezoito pontos. A bola de fora do Marquinhos. E essa do Caboclo foi realmente pra sacramentar o título do São Paulo. Três minutos pro final. Passe ruim aí do Elinho pro Isaac. A bola saindo. Recomeço, então, pro Biguá. Doze assistências do Elinho. Apesar do turnover agora no passe. Mas fez uma partidaça o Elinho, né. E o jogador mais eficiente do jogo é ele, com 29. 28 agora, né, por conta do eu. O Caboclo também brigando pra ser o jogador mais eficiente, assim como o Cordeiro Bennett. Hood. Aí pro Vidal. Vamos entrando nos últimos três minutos. Ele contra o Bruno Caboclo. São Paulo lidera por dezoito. Santiago, Pepo Vidal. Coloca de lado, outra vez com o Vidal. E o arremesso pra três. O tempo jogou animais, hein, Matheus. De frente pra sexta, pois é. Dezesseis pra ele, não só assistindo, né. Mas também pontuando aí o Santiago, Pepo Vidal. A média dele, entrando pra hoje, era de cinco pontos e meio nessa BCLA. A gente tem uma ideia, ele tem quase tripou o dama no jogo, cara. Ele tem dezesseis pontos, sete rebotes, nove assistências. Maria Clara. O João Pires, a Rebeca Rocha, o pessoal do SPFC 24 horas. O Jean Monte, o Túlio Silva, o Luiz Moura, Mário Ferrari. A galera participando em peso. A nossa hashtag nos trending topics. Explodindo a participação no Twitter, com o São Paulo a um passo de vencer a BCLA. Tem NBA também, hein. Tem Brooklyn Nets, Indiana Pacers, ao vivo. Temporada regular da NBA tá terminando. Terça-feira tem a final da D-League. Quarta-feira tem play-in. Linho sai ovacionado. É um dos grandes heróis da conquista do título do São Paulo. Pessoal do Arquibancada Tricolor. Também presente conosco. Tentou a bandeja ali o Vitor Ruta. Ele escapa do toco dobrando o caboclo, mas não converte. Mas você viu a presença do caboclo, como fez com que o Vitor Ruta mudasse o movimento de arremesso. Como contestou o caboclo. Impressionante. Ruta foi pro chão e parou, né. O Diogo a toalha também, né. Lembra-se. Ele já havia tido um problema anterior. Aí o Vitor Ruta. Mais uma vez no chão aí o norte-americano. E o jogo tá parado aí com 2,30 pro final. Talvez na hora de aterrissar ali o Vitor Ruta. O último minuto do jogo, os últimos 10 segundos. Eu, se eu fosse o Bruno, eu faria uma homenagem ao Xamel. O Xamel, 41 anos de idade, foi campeão MVP da FIBA Américas 2013, pelo Pinheiros. Campeão MVP da Liga Sul-Americana em 2016, pelo Mogi. É um cara que fez uma primeira fase da Liga das Américas maravilhosa. O Xamel é muito importante nesse grupo. A experiência que traz o Xamel. Há muitos e muitos anos no basquete brasileiro. Acho que pra fazer parte de uma final, campeão ele vai ser. É óbvio. Vai ter a medalha, vai levantar o troféu, vai ter esse gostinho. Vai botar no currículo. A única coisa que falta pro Xamel é o NBB. E eu tenho certeza que o São Paulo vai fazer de tudo pra ir em busca desse título inédito. E vai estar muito motivado, né. Depois dessa conquista da... Ao Champions League das Américas. Mas o Xamel, o ano passado, ele foi o terceiro cestinha do time. Apenas atrás do Jorginho e do Lucas Mariano. E os dois foram pra Franca. O Xamel, nessa temporada também, teve 16 pontos de média. Na primeira fase, com quase 4 assistências por partida. 10 segundos pro fim. A gente sabe que o Xamel não tem condição de jogo. Põe o homem pra fazer parte dessa final. De entrar em quadra. Acho que seria uma coisa legal. De roupa, ele tá desde essa fase final, né, Matheus? Fizemos o jogo contra o Minas. Veremos. Bom, o banco do São Paulo já em festa, né. E a torcida presente aí na Arena Carioca 1 também. O São Paulo vai vencendo a BCLA. O São Paulo invicto até aqui na competição. Caboclo! Ele voa pra sexta. Bruno Caboclo. Imparável nessa Basketball Champions League das Américas. Cinco rebotes pra ele hoje. Nem precisou do Caboclo nos rebotes. Mas ele foi fundamental, apesar daquele susto que ele deu na gente. Duas faltas com 4 minutos e meio. Aí o Vidal. Falta de sorte. Escorrigou justamente onde o Rúdio ficou deitado lá há um mês. Pois é. Pois é. E o Vitor Rúdio, né, só pra não deixar passar. Acabou saindo ali. Com a ajuda da comissão técnica ali dos preparadores do Biguá. Já já vem a taça. Ó o Pepo Vidal. Ele deu um pequeno susto no torcedor também, né? No torcedor. Começo de jogo. Pagaram arremesso pra ele. A gente brinca quando abre o jogo. Esse pode chutar o dia inteiro. Falamos. O cara foi lá e matou 3 de 3. É louco. 2 de 2 de 3 e uma bola na meia distância. O jogo começou muito perigoso, né, pro São Paulo. Mas a qualidade, a distância que existe do basquetebol do São Paulo individualmente, coletivamente, contra esse time de Uruguaio. O time de Uruguaio vive em função dos 3 estrangeiros. E só, né? Não tem nem profundidade de banco. Aí o Coelho. De fora pro Isaac. O arremesso pra 3 do Isaac. Não cai. Eu quero 100 pontos ainda, hein? Tem chance, tem tempo, hein? É o melhor ataque da BCLA. Vai fazendo mais uma vítima. O São Paulo de 9 jogos e 9 vitórias até aqui na competição. 3 pontos aí com o Marim Rojas. Marquinhos. O Chamel acho que vem, cara. O Chamel tá ali posicionadinho, cara. Ele tá ali, ó. Ele tá esperando. Coelho. Acelera o Coelho de fora. Vem o arremesso do Isaac. Faz a fim do Isaac. Abre espaço. Arremesso pra 2 pontos pro Isaac. 2 pontos pro São Paulo. 9,680. Uma falta agora para o jogo. É. Faz a falta aí. O Coelho vem. E vem o Chamel. Ah, eu vou ficar de pé aqui, né? E vem pra quadro o Chamel. Recebendo o carinho ali do Tayroni. Do Coelho. Pra fechar com chave de ouro o título do São Paulo da Basketball Champions League das Américas. Aí o abraço do Tayroni com a Comissão Técnica do São Paulo. Campeão paulista. Finalista da Copa Super 8. Brigando na parte de cima do NBB. Chegando longe em tudo o que disputou na temporada. Com excelente trabalho aí do Bruno Mortari e da Comissão Técnica. E chegando de vez pro cenário do Basquete Brasileiro São Paulo. Muito forte desde que voltou aí com a modalidade alguns anos atrás. E vencendo esse título internacional pela primeira vez. Aí o Isaac pro Bruno Caboclo. E vem, e vem, e vem pra cravada! Brasil! Faltava a cravada, né? Faltava a enterrada do Bruno Caboclo. E ela veio. Com vinte e nove pontos. Talvez ele até passe o Donald Simms e termine aí como cestinha da PCLA o Bruno Caboclo. A tentativa ali da bandeja do outro lado. A bola aqui não cai. Só com o braço esquerdo, né? A bola ficando com ele ainda, né? A bola ficando ainda com ele. Só pra ele tocar na laranja. Que legal. Marquinhos quer a bola, ó. E vai acabar com o Chamel. Boa. Bola nas mãos do Chamel. É o fim de jogo. São Paulo é campeão da PCLA. O São Paulo vence o Biguado Uruguai. 98 a 84. São Paulo é campeão internacional. É campeão da Basketball Champions League das Américas 2022. Uma campanha impecável. Uma campanha de nove jogos. Nove vitórias de ponta a ponta. O São Paulo perfeito. Em casa. No Uruguai. Na Argentina. Agora na fase final no Rio de Janeiro. E que legal com o público presente. E que legal com o público presente. Com os torcedores aí na Arena Carioca 1. O melhor ataque da competição. Criando casca. Ainda mais. E vencendo pela primeira vez um título internacional na modalidade. O São Paulo é campeão da PCLA 2022. Ricardo Bugarelli. Conversa ali do Marquinhos. Um abraço no Bruno Caboclo. Dois jogadores importantíssimos. O Marquinhos é vencedor por onde passa. Sai do Flamengo. Vai para o São Paulo. Para o time do coração. Cai nos braços da torcida. Vai abraçar todo mundo. Porque sabe que é um título importante demais para o Marquinhos. Vai abraçar a família. E você tem aí o Bruno Caboclo. Um jogador de um potencial estupendo. Um cara que naufragou na sua ida. Precoce para a NBA. Mas 26 anos de idade. Tem um futuro pela frente. E tomara que ele coloque a cabeça no lugar cada vez mais. Tomara que ele goste de desafios. Que vai ser bom para ele. E vai ser bom para o nosso basquete. Caboclo. A gente comemora se a gente está indo para uma Olimpíada. Se a gente está indo para o Mundial. A gente virou. Infelizmente nem indo estamos. A gente ficou muito pequeno no basquete. E é dessa maneira que a gente começa a voltar a sonhar. Com esses títulos. Com organização de times. De elencos. De jogadores. Tem muita coisa para se fazer. Principalmente na base. Principalmente no basquete feminino. Que foi o basquete que trouxe novos resultados. Os nossos melhores resultados. Vieram das meninas nos últimos anos. De grandes resultados. Acabamos de ter uma brasileira campeã da WMN. Da NCEA. A Camila Cardoso. Exato. A gente teve medalha de bronze em Sidney em 2000. Nós tivemos a medalha de prata em 96. Que já faz bastante tempo. Tivemos um ouro no Pan de Lima em 2019. Cara. Nós estamos falando de mundial. E o ouro mundial. Obviamente em 94. Mas nós estamos falando de tanto tempo atrás. Mas o masculino. Ele é. Ele é. Ele é. Bicampeão do mundo. Ele tem três medalhas de bronze olímpicas. Lá nos anos 60. Então quer dizer. Eu garoto. Era uma época que eu ia no Brinjais. Para a Puerra com 15 mil pessoas. E o Brasil era muito forte. Os times eram muito fortes. O Brasil sediava a campeonata intercontinental aqui. Com o sírio do Eduardo Agra. Do Oscar. Do Marcel. Campeão do mundo. Cara. Hoje a gente não tem nem esse acesso. Dos times vindo aqui jogar. E isso cara. Representa muito para nós. Que amamos o basquete. Representa para o São Paulo. Que está começando um trabalho. Que eu tenho certeza. Que vai continuar sendo bem sucedido. Porque as pessoas que estão hoje no São Paulo. São sérias. Você tem o Minas Tênis Clube. Que é um clube. Que apoia todo o esporte amador brasileiro. Isso é fundamental para o país. Cara. Você tem que ter educação. Você tem que ter esporte. E é legal demais. Cara. Eu fico emocionado. Fico feliz. Independente da camisa. Cara. Porque. E a gente fazendo parte dessa transmissão. De alguma maneira. A gente sai fortalecido. Foi demais. Legal. Que legal. Declaração aí do Pulga. A gente acompanha o Minas recebendo a medalha de bronze. O Minas Tênis Clube. Que foi eliminado pelo São Paulo. Pelo atual campeão na semifinal. Na última quinta-feira. E agora recebe a medalha de bronze. E venceu o quinta da Argentina. Na decisão de terceiro e quatro. Jogo mais cedo realizado. Também na Arena Carioca 1. E o Minas tem que tirar o chapéu para esse time de Minas. Porque esse é um terceiro lugar. Sem o Shaq Johnson Sr. Que é o principal jogador do time. O norte-americano. Que é um dos principais nomes do atual NBB. E o Minas mais uma vez. Contando com a falta de sorte. Medalha de bronze. E o terceiro colocado nessa BCLA Basketball Champions League das Américas. Torneio internacional de basquete. E a gente vê o Biguá recebendo a medalha de prata. Segundo colocado. Então a equipe uruguaia. A gente falava. Primeira equipe uruguaia a chegar à decisão da BCLA. E até antes do jogo. Puga. A gente vê alguns torcedores. Não acreditando muito no que o Biguá poderia entender. Entregar para esse jogo. Mas a gente acabou fazendo algumas partidas da equipe na competição. E claro. Cobertura completa aqui dos canais ESPN. Nessa fase final. É um time perigoso. Um time que lidera a Liga Uruguaia. Um dos líderes lá do Uruguai. Esse aí. Está com a medalha no peito. Mas é o camisa 8. O Donald Sims. Um cara que muito quente na competição. Hoje ficou abaixo. Mas assim. É uma equipe que deu trabalho. E é uma equipe que surpreendeu a todos na competição. Tirou os dois argentinos nessa fase. Tirou Quinza e tirou Boca. O Boca tinha vencido até o Flamengo. Foi um grande resultado para o basquetebol uruguaio. Que também tem sofrido muitas mudanças. Renovação. O Rubão Imaniano assumiu a seleção uruguaia para também trazer. Resgatar um pouco da história do basquetebol uruguaio. E até o perfil no Twitter do Biguá. Agradecendo o time por essa loucura. Pelo sonho. Pela confiança. De se entregar. Pela emoção que o time conseguiu colocar em quadra nessa fase final. Principalmente. O time que começou com dificuldades. Perdendo jogos. Foi crescendo. Aquela última janela lá no Obra Sanitária. Isso foi muito importante. O Biguá vencer Minas. E mesmo com a derrota para o time argentino. Mas porque já tinha classificado. Já tinha garantido o passaporte para a próxima fase. E dá para dizer que caiu de peste o time uruguaios. Surpreendentemente ali. Presidente do Comitê Olímpico Nacional. O Paulo Wanderlein Teixeira. E carregado de entregar o MVP. Adivinha quem é? Não tem como. O cara está muito grande para jogar aqui. Com muito respeito ao nosso basquete. O que ele fez nessa competição foi piada. Foi brincadeira. Bruno Caboclo. Recebendo então aí o troféu. O melhor jogador dessa BCLA. O melhor jogador do torneio. Bruno Caboclo do São Paulo. O MVP. O jogador mais valioso dessa competição. Da BCLA 2022. Cara de quase 24 pontos de média na competição. Reboteiro da competição. Teve um jogo de quase 30 pontos contra Minas. Hoje também com quase 30 pontos. Enfim. Vem dominando tudo. Quase 4 tocos por partida de média. Defensivamente. E quando ele não dava o toco. Ele fazia com que o adversário mudasse seu movimento de arremesso. Um cara muito dominante dos dois lados da quadra. E ajudou o São Paulo de alguma maneira. Sem dúvida nenhuma. Aquele jogo contra o Real Esteli. É um jogo complicado. Porque como você disse né Matheus. Está acostumado a fazer 90 pontos. E faz um jogo em que o seu ataque tem dificuldades. E pegando um time muito experiente. O time da Nicaragua que era o atual vice-campeão. Um time com 3 jogadores da seleção porto-riquenha. E o Coelho é uma figura também. Desse óculos laranja. Ele veio e fez 3 faltas. Mas meteu umas bolinhas importantes para o São Paulo. Vem sempre importante do banco. É o Coelho. E vamos lá então. Porque o São Paulo vai levantar a taça. Momento tão aguardado por esse projeto. Que vem se mostrando vitorioso. Vem se mostrando um projeto firme. Bem sucedido. Há pouco mais de 3 temporadas. Aí com o São Paulo voltando com a modalidade. Já campeão paulista. Já vencendo a BCLA. De picoide branco ali. E o professor Oênio Ângelo Weck. Também muito legal. Ele fazendo parte dessa história do tricolor. E é bonito o troféu. Demais. E o troféu é bonito. Toda a solenidade. Toda a cerimônia ali para a entrega do troféu. E os dois vão juntos ali para receber o troféu. O Marquinhos e o Xamel. Toda a festa aí na Arena Carioca 1. São Paulo campeão para levantar a taça. Eles vão primeiro por uma foto ali. Uma foto oficial. Com os presidentes ali. E depois levando a taça ali para o fundo. Para celebrar com os companheiros. Agora sim. Todo mundo junto. A taça que vai ali para o grupo. Para os atuais campeões internacionais. Para o São Paulo. Para o tricolor. Para o basquete do São Paulo. Para o campeão da B-Séria. Para o São Paulo. Campeão da Basketball Champions League das Américas 2022. Campeão internacional pela primeira vez na modalidade. Para um São Paulo invicto na competição. São nove jogos. Nove vitórias. O melhor ataque. Um time que liderou de ponta a ponta a competição. Na Argentina. No Uruguai. Em São Paulo. Um time impecável em casa. E mostrou isso na janela que foi realizada dentro do Morumbi. E agora também na Arena Carioca 1. Com os torcedores presentes. Com a festa da galera que foi aí para o Rio. O hino do São Paulo. Futebol Clube. O hino do São Paulo. Campeão internacional. Campeão da BCLA 2022. Ricardo Bugarelli. Parabéns ao São Paulo. Um título histórico. Um título inédito. E o Lucas Bebê vai para a galera. Já vai beijando o troféu. Deixando o torcedor passar a mão no troféu. Objeto mais desejado dessa competição. E aí tem que todo mundo dar os parabéns ao São Paulo. A toda a comissão técnica do Bruno Mortari. Do Enio Weck. Do Lucas Belardo. Do João Antônio de Carvalho. Felipe Souza Tinoco. Eduardo Cabral. Bruno Seco. Daniel. Que mandou para a gente. O assessor de imprensa. Todas as informações durante toda a competição. Grande beijo também para o nosso Claudio Mortari. Tenho certeza que está emocionado em casa. O título também é dele. E o título é do torcedor do São Paulo. Do São Paulo Futebol Clube. E do Basquete Nacional. Acima de tudo. Todo mundo que esteve presente. Sobe o hino do São Paulo. Para encerrarmos a transmissão. Em cima o São Paulo campeão. Internacional. Valeu. Agradecendo aqui ao Ricardo Bogarelli. A você fã de esportes. Olha o presidente. Olha o Júlio Cazares aí. Comemorando com o Marquinhos. Valeu. Para quem nos acompanhou durante toda essa... O Roça do Marquinhos. Este é histórico. O Inésio. Desde muitos anos. Legal demais. Festa do São Paulo. Valeu. Quem esteve conosco durante todas as janelas. Durante todos esses meses de competição. Valeu. Até a próxima temporada. O São Paulo é campeão. Campeão internacional. Faz a festa. O São Paulo aí com o Bruno. O Marquinhos. Valeu demais. Bom final de semana a todos. São Paulo campeão da PCLA 2022. Canais ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. O marquinhos. ... ... Obrigado.